Hoje a FIFA soltou uma bomba, se quer saber mais fique conosco, e saiba informações do Mundial de Clubes de 2025. E quem são os brasileiros que já têm vagas garantidas? Então, vamos para a notícia nação rubro-negra. A FIFA anunciou novidades para o novo Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025. Os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga garantida, o que garante a presença de Palmeiras e Flamengo no torneio. A Comebol terá seis vagas, sendo quatro preenchidas pelos campeões da Libertadores entre 2021 e 2024, e os outros dois campeões de 2023 e 2024 ainda serão definidos. O ranking da Comebol será usado como critério para preencher as vagas. Já na Europa fica da seguinte forma. Os quatro campeões da Champions League entre 2021 e 2025 terão vaga garantida, e as outras oito vagas serão decididas por ranking continental. Não podem haver mais de dois times por país, exceto se houver campeões diferentes no mesmo país. O ranking continental levará em consideração apenas o período entre 2021 e 2024. Ficaremos aguardando este momento, que o Mengão traga reforços até lá, para não passar vergonha como no Mundial de 2023, que já é página virada e esquecida. E por hoje é só torcida flamenguista!